Cara, eu fiquei um bom tempo tentando entender, porque eu vi os bagulhos, né, da galera fazendo miau, 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 e eu tipo, mano, que porra é essa, velho? Aí eu fiquei com, pô, que que é isso? Aí eu pensei, isso é no TikTok? Aí eu não entendi nada, não entendi nada, e eu vi a galera mandando milho, coração, mandando chocolate, tipo, que porra é essa? Aí eu não corri atrás, né, porque eu estava ocupado comendo queijo canastra em Minas Gerais. E aí eu descobri que tem uma categoria chamada Live NPC, que é tipo Non Playable Character, né, são os personagens que ficam repetindo as mesmas coisas, a programação, aí você vai ganhando coisa, eles vão pedindo coisa e vão fazendo mais. Cara, esse, eu acho que o PH vai falar disso, precarização do trabalho, vai falar disso, precarização do trabalho, tá ligado? A venda da ilusão de viver de internet é viver bem, é isso, é isso, dono de Apolo? Vamos ver. A internet, né, o digital nos entrega mais um fenômeno curioso. A moda agora é as lives de NPCs, tanto no TikTok quanto em outras plataformas. NPC vem do inglês Non Playable Characters. São aqueles personagens que ficam parados no meio do jogo e reagem sempre da mesma forma. E que você, eu tô ligado, você enche o saco, não o PH, né, não sei, mas você aí que tá assistindo enche o saco, eu tenho certeza. O personagem tá lá de boa no bar, trabalhando, trabalhando, pegando o sustento da sua família, cansado, e você fica lá, cutucando ele, atirando nele, pra ver se alguma coisa acontece. Usando o poderzinho. Às vezes o NPC é até interativo. Aí você faz alguma coisa e ele responde. Canalha, canalha. Criar o NPC. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Curte o vídeo. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Acesse as aulas. Acesse as aulas. Acesse as aulas. Aperta o sininho. Aperta o sininho. Ajuda não apoia-se. Ajuda não apoia-se. Quando iniciamos uma interação com eles. O tema foi apropriado pela cultura digital recentemente pra se referir à live de pessoas que criam avatares online, agindo de maneira previsível e repetitiva sempre que você, espectador no caso, interage com essa live. Seja dando like, comentando ou enviando algum tipo de dinheiro. Muita gente aponta isso como bizarro, como um grande problema. Mas eu não sei se é problema, pô. Acho que o pano de fundo econômico e social disso é muito mais problemático do que o ato em si. Ai, que problema. As pessoas estão fazendo essas coisas. Mas deixa as pessoas... Bem por aí, não. Eu acho que o problema é outro. Já sabe, né? Já tá ligado. Tem impressão que não percebemos mais o tempo livre como de fato livre. É um tempo que temos que preencher de alguma forma. E assim, qualquer que seja a fuga torna-se válida. A curiosidade com a estranheza do conteúdo é muito bem-vinda porque, quanto mais fútil, melhor. Parece que a gente tá negando o tempo do trabalho sem parecermos inúteis. Já que a gente tá de alguma forma ativo, quer seja entregando cliques, quer seja se estranhando com o bizarro. Então, se o tempo livre é percebido como uma extensão do trabalho, torna-se também um refém dessa lógica. Torna-se também trabalho. Ou apenas algo que precisamos preencher pra evitar o tédio. Acostumados a sermos úteis, o tédio vai sempre parecer inútil. E nos encontramos buscando matar esse tempo pra que ele passe o mais rápido possível. Ou seja, o grande problema que esses fenômenos digitais vêm resolver, vêm remediar, é a aversão à inatividade. É isso, né? É o crime contra o ócio. É proibido você não fazer coisas que, de alguma maneira, não serão produtivas. É a perspectiva de que você, sujeito, é um capital humano. E, portanto, está sempre passível e necessitado de valorização. Então, é sempre fazer coisas que, de alguma maneira, vão, imageticamente, imaginativamente, produzir valor. Então, tudo que você faz tem que ter utilidade. Toda atividade, você tem que estar sempre ativo pra você poder sempre captar esses momentos. Eu acho que a própria arquitetura de como a rede social opera, sobretudo o Instagram, eu acho, é muito forte, pô. É muito forte. Pô, viajei agora, né? Pra Minas e vocês devem saber, devem ter visto a minha página no Instagram. Caiu. Cara, fazia muito tempo. Eu não ficava tão tranquilo. Como eu me sinto agora. Tranquilo. Sem essa demanda autoimposta de atividade permanente, de mostrar o que eu tô fazendo, onde eu tô. Sabe? Então, faz questionar, né? Faz questionar porque todos os espaços que a gente tem de vida estão se tornando espaços da produção. E da reprodução do assim chamado capital humano. Que, na verdade, nada mais é do que trabalho. É a extensão do tempo de trabalho, da lógica de trabalho pro tempo que não é dedicado exclusivamente ao trabalho. Mas que passa a se vender a perspectiva, né? De que quanto mais essa relação for colocada, melhor ela é. Você é uma extensão da sua produtividade. Você é um capital. Você não é uma pessoa. Você é um instrumento de valorização. E se você não tem a capacidade de se valorizar, Bom, então, você é um inútil. Um inútil. Um inutilizável. Tá ligado? Forte demais, pô. Forte demais. Sem reconhecer que a vida recebe o seu esplendor na inatividade, resistimos a toda e qualquer pausa. Qualquer escapismo recebe agradecimentos por preencher o tempo livre. E é por isso que fenômenos como os NPCs e outras tendências passageiras do digital, eles aparecem mais como uma solução fácil em um contexto onde o verdadeiro desafio é aceitar e compreender o tempo livre como livre de fato. Um tempo desvinculado. Um tempo perfeitamente inativo. O trabalho também leva essa percepção do tempo que deveria ser encarado como livre. Ora, o livre nesse caso vira contraponto ao tempo ocupado, ao tempo de trabalho no qual por muitas horas ficamos supostamente colocando a cabeça pra funcionar. É como se, depois de passarmos horas fazendo uma longa e exaustiva caminhada, em vez de tirarmos os sapatos e descansarmos os pés no chão, nós colocássemos outro par de sapatos, agora um pouco mais confortável, mas ainda assim sapatos, e então continuássemos a andar. Mais devagar, mas ainda andar. Jamais pisamos o chão com os pés verdadeiramente descalços. Aceitando então que o trabalho nos toma o nosso tempo útil, preenchemos o que resta do dia com qualquer coisa. Qualquer coisa que ou não nos faça pensar, ou finja que o tempo parece correr mais rápido. O medo do inútil nos faz não perceber a sua utilidade. Descansar é útil, contemplar é útil, eguar, como a gente diz aqui no Ceará, é útil. Refletir também... O melhor filme da história, tá? A Vida Secreta de Walter Mitty. Filipe Leão, Filipe Leão, hater de Nolan. Ó, 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 aqui ó, ó, ó. Não é preto e branco. Aí, ó. Mas tem um ponto, brincadeira, hein, Filipe? Um beijo no seu coração. Mas, ó, tem um ponto assim, né? Bom, o que eu tô pegando aqui, captando, vou fazer um comentário depois. É, eu acho que é mais do que a categorização de tempo útil e tempo inútil, né? Eu acho que é o tempo da utilidade para a produção, né? Eu acho que tá um pouco nesse lugar, assim. De, também, a gente tá muito inserido na própria lógica de que consumir conteúdo é necessariamente um trampo, né? Eu acho que tá tudo intermediado por essa lógica, que é muito forte. De alguma maneira, é um processo de pensamento do tempo, da sua utilização, de uma perspectiva que tentam categorizar a partir dessas caixinhas, né? O que é uma coisa útil? O que é uma coisa inútil? Acho que descansar vai depender, né, de qual que é o critério que a gente tá usando para definir essa utilidade. Por que a gente quer descansar? Quer descansar pra trabalhar melhor? Pra trabalhar mais? Quer descansar pra quê? Pra poder ser mais criativo? Entende? Acho que é uma questão, assim, pra se pensar. Porque, por algum tempo, vou até dividir aqui uma angústia pessoal, pô, eu trabalho muito, né? Faço muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? E aí, durante um tempo, eu fiquei um pouco na nóia de separar um tempo pra eu descansar. Então, foi meio uma coisa, tipo, nessas três horas aqui do dia que eu tenho restantes, eu vou descansar. Vou fazer coisas que vão me deixar descansado. E não conseguia descansar. E não conseguia descansar. Por quê? Não conseguia descansar porque a lógica que estava presente naquela minha ação era a lógica do trabalho. Era a lógica da dedicação temporal ao trabalho. O ócio como uma utilidade. Como algo visando um objetivo útil. O que é isso, senão? Trabalho, tá ligado? É a transformação, pra mim, num tempo específico em trabalho. Eu tô tendo que cumprir isso, né? Porra! Difícil pra caralho, velho. Sair desse negócio. É isso. O ócio produtivo é muito tóxico. Por isso que até eu sinto que sair do Instagram me deixou um pouco mais aliviado, assim. Tá ligado? É tipo, no Instagram é só isso, né? É o ócio produtivo total. Total. Que eu acho que é a própria lógica da live do NPC também, né? É o ócio produtivo. É uma inutilidade, entre aspas, produtiva, né? Inútil porque é a representação desse cansaço, é a representação dessa falta de sociabilização, é a representação da precarização do trabalho, da precarização da vida. Inútil pra caralho, pra plataforma, né? Caralho, vamos e convenhamos. A faixa lá refletiu lá no século XX que o fogo encerrado na lareira foi certamente o primeiro tema de devaneio para o ser humano, símbolo do repouso, convite ao repouso, fecha aspas. Não temos mais a lareira. Menos ainda alguma fonte de luz que se extingue. Sequer a luz da nossa casa se apaga por um interruptor distante da cama. Nem isso mais. Carregamos tochas, essas bichas aqui, os smartphones, no caso. Tochas que encande... É brabo. É brabo. Essa brisa é braba. Em nossos olhos, ao mesmo tempo, alimentam sem parar a nossa atenção. Sempre tem algo para nos afastar do vazio, do silêncio. E a partir desse silêncio, dá paz. E dessa paz, um relaxamento realmente profundo. Só depois o descanso. Portanto, as tochas, sempre acesas, nos impedem de descansar. Não há espaço para os devaneios que vinham provindos do repouso após o escurecer total. Sem os tais devaneios, não existem as reflexões sobre as nossas vivências. Sem refletir sobre as nossas vivências, vive-se indiscriminadamente, sem contestar nada. Seja o conteúdo bizarro, seja a pressa pela qual vivemos, seja qualquer outra coisa. Então, eu não sei se eu concordo muito ou não, sabe? Porque eu penso que até as comunidades que não têm acesso a celular de maneira muito estruturada, né? Populações rurais, tá ligado? Sobretudo que estão no campo. Você tem essa brisa da elaboração, da constatação, né? Da contemplação. Mas eu acho que essa é uma ferramenta de análise da contemplação um pouco mecânica, sabe? Porque é claro que o celular, ele adquire uma utilidade nessa perspectiva, enfim, né? Do mundo do trabalho, da tela mesmo, né? Que a gente tá acostumado. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a lógica que faz a mediação do trabalho do que do instrumento em si. Tipo, esse processo de alienação, processo de solidão, parará, piriri, porará. Acho que o celular, ele talvez crie outras ramificações pra isso. Mas ele em si, eles criam isso, não. Acho que não. Ele potencializa, ele dinamiza, blá, 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 blá. Mas ele, ele não. Mas enfim, né? Nem sei se é isso. A tocha se apaga quando a gente decide. Mas também possui vontade própria porque brilha novamente quando alguém ou algo solicita a nossa atenção através de notificações. Assim, até a última ação de nosso dia se resume a um clique. Clique. Desligar a tela. E aí nos torna. Mas é isso, né? Tipo, a lógica não é sobre receber a notificação e aí você dá atenção. A lógica é por que você tem que dar atenção? naquele momento, imediatamente. Ninguém te obriga, tá ligado? A não ser uma relação de trabalho, etc, etc. Mas por que isso, né? Por que isso? A gente perdeu a dimensão da fronteira do lazer e do trabalho. Então, qualquer coisa, você vai atender como se fosse um chamado do trabalho. Urgente, necessário, pra resolver agora. essa imediatez, esse senso de urgência, né? Esse FOMO, Fear of Missing Out, tá ligado? Mas o mecanismo é arquitetado pra ser impossível de ser ignorado. Então, essa é a questão, né? O bagulho, ele tem uma engenharia que é articulada pra que esse tipo de mecânica seja mais reproduzível. Mas é difícil, pô. É difícil sair dessa lógica, né? Porque a lógica não é atender em si. A lógica é por que a gente chegou nesse estágio em que esse tipo de resposta ao atendimento se tornou comum? Essa é a questão principal. Tornamos robôs. Seres um dia humanos e agora movidos por botões e cada vez mais cliques. Em algum momento, sei lá, nem sei quando mais, parecia que a internet seria o Eldorado do conhecimento. Eu lembro lá nos tempos de internet discada, eu lembro de passar o fim de semana inteiro baixando coisas, apostilas, PDFs, músicas, vídeos, enfim, coisas pra serem consumidas ao longo da semana. Estar na internet era como conseguir o que não se conseguia facilmente pelas calçadas da cidade. Inclusive, papos soltos com outras pessoas enquanto os downloads, os intermináveis downloads, eram feitos. Coisa que fica cada vez mais difícil. Papo com as pessoas que não passam de um Oi, tá aí? Dito, obviamente, no WhatsApp. Pegamos alguma curva no meio do caminho que isso mudou. Talvez a oferta em excesso, o que é bom em partes. Talvez a facilidade que todos temos pra criar sem precisar de fato criar. Que também é bom, mas também em partes. E eu digo em partes porque quem cria hoje em dia, ou quem supostamente cria hoje em dia, em sua esmagadora maioria, também está fugindo de alguma coisa. No mínimo, foge-se do silêncio. E sem o silêncio, não há música, mas apenas barulho e ruído. Foi o bicho rã que disse, mas poderia também ser o início de Simarillion lá do Tolkien. Estamos na sociedade do barulho, porque sem barulho a mente se solta e começa a refletir. Como refletir não traz respostas diretas e sim mais perguntas, foge-se também. Quando dobra a esquina, encontra-se o tal do jogo do estímulo e reação. O jogo da recompensa rápida. Pergunta e resposta ou às vezes nem a pergunta. Sem ter nenhuma reflexão ou ser completamente avesso ao ato de pensar, não se entrega absolutamente nada nessa criação. Em vez de criação... Acho que o problema mesmo é a criação ali nada. Acho que essa é a questão central, sabe? O vídeo é muito bom. O vídeo é muito bom. Eu acho que suscita um debate bem interessante. É mais parecido com destruição. Resta, portanto, pedir seguidamente... Não se entrega absolutamente nada nessa criação. Em vez de criação, é mais parecido com destruição. Resta, portanto, pedir seguidamente como se pedir fosse o único conteúdo a oferecer. Like, 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 deixa o like, deixa o like. Bora, garela. Bora, tropinha. Bora, deixa o like. Esse é o conteúdo. Não tem nem o trabalho de fazer malabares. Tampouco está passando fome que não consiga fazer uma apresentação. Mas o conteúdo é isso, né? O conteúdo é a fantasia que está sendo disposta ali. Acho que o conteúdo que está sendo consumido é a própria lógica do comportamento, do atendimento a esses estímulos. E é justamente a brisa de que as pessoas falam Ah, se inscreve aqui, curte aqui, não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Por quê? Porque isso é, de alguma maneira, a criação de um vínculo que é estimulado. Tá ligado? E nesse sentido, eu acho que até para a gente poder pensar, um conteúdo reflexivo, ele não é criador. Ele é destruidor. É o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Um conteúdo que vai criticamente aprender a realidade e vai fazer com que as pessoas de alguma maneira se mobilizem na direção para repensá-la e reestruturá-la é um conteúdo destrutivo e tem que ser assim. É um conteúdo que serve para destruir. Porque no final das contas, gente, a superação das coisas só vem a partir da sua destruição, a partir da constatação de que é impossível criar algo novo sem destruir o antigo, em certa medida. Não existe uma destruição total e completa no absoluto. Não existe isso. A gente fica com heranças, a gente fica com as tradições. A questão é simplesmente se perguntar quais são as tradições que a gente fica, com o que a gente fica, tudo mais. Essa é a centralidade. A tradição e os costumes que a gente tem, que a gente recebe são da classe dominante. Mas é isso, eu acho que a brisa de ficar muito no telefone mesmo, nem sei se a proposta é essa. Eu acho que tem muito mais a ver com necessidade de trabalho. Imagino que seja isso. Sei lá. Sei lá. Pelo contrário, o criador desse não conteúdo está cheio e enchendo cada vez mais. E é com você. Me dê rosa. Me dê pão. Obrigado pela rosa. Obrigado pelo like. É o que dizem os NPCs que devolvem o recebimento com o estímulo para a risada mais fácil possível, seguida de mais pedidos ainda. O pedido de like que vinha associado a um conteúdo bem produzido, ou minimamente produzido, virou o conteúdo em si. Não existe mais a ideia de se gostou deixa um like nesse vídeo. Agora é pedir o like como a essência do vídeo. É tamanho o não conteúdo, isto é, é tamanha a decapitação do escrever, pensar, criar, que cortam o papo e simplesmente pedem o resultado disso. Fim. É a operacionalização, né? Até honesto, se você pensar bem. Quem consome é como se sentasse para jantar em um restaurante que tem todo o cardápio do mundo, mas se contenta com um prato vazio. É porque é isso, né? É um processo de proletarização da produção do conteúdo. É uma proletarização da produção do conteúdo. Porque no final das contas, PH, se a gente parar para pensar, eu, você e a galera do NPC lutamos pela mesma coisa. Qual que é essa coisa? A reverberação na plataforma. A gente é funcionário da plataforma. A gente é funcionário da empresa que faz a plataforma. Então, mesmo caso da Uber, gente. Mesmo lance da Uber. Mesma coisa. Quem intermedeia, quem faz a viabilização para poder ter visibilidade, sabe? De... Mano, vê o Instagram. Vê o YouTube. Se der um shadow ban aqui, cortar, pá, já era. Tá ligado? Então é isso. No final das contas, é o trabalho mais operacional que existe. É o trabalho que vai embrutecendo o sujeito de alguma maneira, né? E aí, a economia, uma economia que é muito baseada nessa necessidade de reconhecimento, né? De entregar as coisas, né? É quase um zoológico. É quase um zoológico. A coisa de você, ah, faz aí um truque. É um embrutecimento muito grande, né? Isso é foda. Mas tem a ver com isso, né? E é a lógica de trabalho. É a lógica cercada pelo trabalho. Pela precarização do trabalho. E a gente... É isso, né? A gente tá aqui se fudendo pra caralho pra fazer um negócio bacana, da hora, tal. E... aos trancos e barrancos, né? Trancos e barrancos. Foda complicado. Fingindo que comeu algo, limpando a boca ao final, pagando, indo pra casa totalmente enganado. Tem quem só saiba viver do vazio. Será que é enganado? Porque depois de tanto engolir sapo durante o dia útil, não há mais espaço pro filé mignon. E tolo, aquele que tenta montar um prato. O que serve o prato vazio satisfaz os já lotados de outras porcarias. E engana quem tem a ideia de que jantar é só pra passar o tempo. O restaurante que tenta servir um prato cheio e não cobrar tanto por isso ou cobrar sensato por isso vira otário face ao que apenas joga o prato na mesa e pronto. Se achar ruim, que coma o prato, então. De preferência o de plástico. Dane-se o bucho de quem vai comer. Dane-se. E assim o tempo simplesmente passa. E assim a gente mata o tempo. E assim quando der fé, terminou mais uma semana. E quando a gente der fé de novo, iniciou mais uma nova tendência no digital que vai fazer a gente matar mais uma semana. E aí matando todo o tempo do mundo que temos... O tempo mata a gente. O que sobra? É o que fazer com o tempo que nos é dado. Há uma parcela de possibilidade diante disso, né? Bonito, bonito. Bom vídeo, bom vídeo. Acho que possui um bom debate. Que tem a ver com esses processos de precarização e tudo mais. Foda. Tchau.